Ei lasqueira, hoje é dia de gravar vídeo né, hoje peguei para gravar vídeos, isso mesmo O que eu trago aqui para você que muita gente pedindo, alguma coisa natural para o fígado, é claro Se tratando de fígado, como eu sofro com gordura no fígado, eu faço todas as dietinhas naturais E graças a Deus estou levando a vida assim muito bem Eu vim falar do Cardo Mariano, que eu estou usando Ó, Cardo Mariano, duas vezes por dia, em cápsula Onde eu vou encontrar, Mara? Em lojas de produtos naturais É só você chegar e perguntar assim, ó, você tem a Cilimarina, né? Que é chamado, deixa eu ver aqui, é Cilim... Cilimarina, isso mesmo, que é o Cardo Mariano, ele é nessas cápsulas aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Ó Gente, essa planta, ela é ótima para quem sofre de problemas no fígado, gordura no fígado Ela faz uma limpeza, desinflama o fígado, eu estou usando, estou me sentindo muito bem, minha barriga fica até desinchada Gente, antes de eu tomar, ela estava assim, muito inchada Agora, ó, ela desincha a boca do estômago, né? Que é onde fica o fígado, fica meio inchado Então, ajuda bastante Então, vocês procura Na sua farmácia, você vai encontrar em lojas de produtos naturais Então, eu estou fazendo uso dessas coisas naturais E está sendo muito bom para mim, muito bom Então, eu quero passar para vocês também Eu quero trazer para vocês coisas que são boas para vocês Então, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho do Cardo Ele é chamado Cardo Santo, Cardo Mariano E eu vou ler aqui, ó O Cardo Mariano pode ser utilizado com diversos objetivos Pois possui várias propriedades Como propriedades antisséptica, cicatrizante, adestrigente, digestiva, descongestionante, estimulante, tônica, espectorante, diurética E antimicrobiana também E além de desintoxicar o seu fígado Ela é chamada Selimarina Então, quem não... Às vezes você chega e fala assim Você tem o Cardo Mariano Cardo Mariano, você fala assim Selimarina Ela já vai saber Qual é a cápsula, né? Porque o nome é chamado Cardo Mariano O nome da planta é meio assim Cardo, né? É Cardo mesmo Caldo não, Cardo Mariano Então, ele é maravilhoso para o fígado Gente, vocês não têm noção de como é bom Isso para o fígado É maravilhoso, gente Ele vai tirar, ó Elimina a gordura no fígado rapidamente É maravilhoso Então, eu acho Você pode encontrar Até em forma de sementinha Para fazer o chá, tá? Mas eu acho que em fórmula de cápsula É mais prático para você tomar É mais prático Então, o seu organismo agradece Eu tomo junto Eu tomo Eu tomo O Cardo Mariano Com a cápsula de cúrcuma Que eu tenho também E é maravilhoso, gente Então, procure aí na sua farmácia Nas lojas de produtos naturais Selimarina O Cardo Mariano Para a limpeza do seu fígado Porque eu estou fazendo uso Estou gostando bastante Espero que vocês tenham gostado também Né, gente? Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer E... Deixe-me falar para vocês Não se esqueça de deixar Sua inscrição aqui no canal Maracaprio Culinária E dicas Compartilhem meus vídeos Gente E está maravilhoso Tem cada vídeo maravilhoso Aqui no canal Tá bom? Então, beijos da Mara